José Raul, capa blanca, começa com D4, as negras respondem com F5, E4, gambitando o peão, F por E4, cavalo C3, ameaçou tomar o peão, então as negras jogam o cavalo F6, defende o peão, isso G5, ameaçando tomar o cavalo que é o defensor do peão, cavalo C6, agora atacando o peão central das negras, aqui pode tomar o cavalo e recuperar o peão, só que o capa blanca decide jogar F3, porque se as negras tomam, ele toma de cavalo e já ajuda né? Então aqui as negras não tomam o peão e avançam, agora esse peão branco fica atrapalhando o cavalo ir para a casa natural dele, a partida aqui continua com o bispo por E3, bispo volta retomando, E6, abrindo aqui para o bispo de casas escuras poder jogar, bispo D3, B6, preparando para Fiancretar o bispo de casas claras, cavalo H3, bispo B7, Fiancretou o bispo, dama E2, preparou para fazer o rock, cavalo D4, ameaçou tomar o bispo de casas claras, capa blanca não liga para esse bispo, faz o rock, e cavalo por D3, dama por D3, E assim as negras conseguiu quebrar o par de bispo das brancas, as negras continuam com o bispo B4, fazendo pressão no cavalo, torre de HE1 pelo capa blanca, colocando aqui a torre em uma coluna que está semi-aberta, dama E7, preparando para fazer o rock, e cavalo B5 pelo capa blanca, ameaçou agora tomar o peão de C, dando um duplo no rei e na torre, e também deixando a torre dele aqui, aqui o jogador que está controlando as negras defende o peão, e o capa blanca defende a torre dele jogando C3, ameaçando o bispo, o bispo volta para a casa de D6, capa blanca decide agora quebrar o par de bispo das negras também, cavalo por D6, C por D6, e bispo G5, cravou o cavalo, aqui as negras continuam com o bispo D5, agora batendo aqui no peãozinho de A, que está solto, capa blanca defende com B3, defendeu o peão, as negras fazem o rock, e o capa blanca joga cavalo F4, levando o cavalo para o jogo aqui, ameaçou tomar o bispo, o bispo volta para B7, e o capa blanca joga cavalo H5, agora bastante pressão no cavalo, e o cavalo não pode sair porque está cravado, então, dama F7, sai da cravada, descrava o cavalo, e o capa blanca decide tomar o cavalo com o bispo, aqui ele pode tomar ou de cavalo ou de bispo, o computador fala que é melhor tomar de cavalo, mas ele preferiu tomar aqui com o bispo, então bispo por F6, G por F6, a dama está atacando o cavalo, tem que trazer uma defesa ou tirar o cavalo, decide tirar o cavalo, joga o cavalo para G3, o cavalo não estava bom ali no canto, e agora aqui as negras, vai para o lance brilhante, da posição, o único lance que dá vantagem para as negras, e elas achou, torre por C3, cheque, sacrificando a torre, porque depois que a dama toma, vem torre C8, e agora a dama está perdida, está cravada, o capa blanca já viu, vai perder a dama, então ele joga torre por C8, bispo por C8, e o capa blanca joga D5, esperando se livrar desse peão dele aqui, que é um peão isolado, o único peão que ele tem no centro aqui, as negras então joga F5, avançando aqui na ala do rei, D por E6, D por E6, e aqui o capa blanca acabou foi desolvendo aqui os peões do rival dele, e o capa blanca aqui joga rei B1, porque ele quer tomar o peão aqui, o peão de D, só que aqui ele não poderia ter tomado, porque se ele tomasse aqui ele perderia a torre, perderia a partida, aqui viria cheque, aqui o rei teria que sair, ou cubir com a torre, tanto faz, perdia uma peça, então para sair desses temas de cheque duplo, aí ele tira o rei, e agora aqui as negras defendem o peão, avançam o peão, está defendido agora pelo peão aqui de E, que está bem defendido pelo bispo e pela dama, o capa blanca então joga torre E5, impedindo que o peão avance, dama C7, ataca a torre, o capa blanca defende a torre com F4, e dama C3, querem entrar aqui na posição das brancas, cavalo E2, levando o cavalo para uma casa melhor, dama B4, cavalo D4, compendo, fazendo mais pressão aqui no peão de E, as negras jogam A5, rei B2 foi jogado, e B5, avalanche de peão está vindo, o capa blanca então joga G3, deixando aqui uma estrutura de peões aqui bem sólida, as negras jogam dama G5, colocando aqui a dama nessa coluna, a torre volta para a casa de C2, que aquela torre não estava muito boa ali, isso D7, o C2 ataca a dama, dama B6, A3, A3 por quê? Porque se as negras jogam esse lance, você avança esse peão, e mantém tudo fechado, e se elas jogam B4, você avança esse, e mantém tudo fechado do mesmo jeito, então esse lance aqui foi muito bom, rei F7 melhorando aqui a posição do rei, cavalo F3 manobrando, querendo colocar aqui o cavalo no poço avançado, e aqui por mais que o capa blanca tenha sim a dama, mas ele tem a vantagem, porque duas torres equivalem a uma dama, só que esse cavalo aqui, ele está melhor do que o bispo, por quê? O bispo é um bispo mau, olha só, ele está bloqueado pelos próprios peões, e já esse cavalo aqui, ele não tem como ser bloqueado, nessa posição que o centro está fechado, ele é um cavalo que tem muita mobilidade, e ele tem esse poço avançado aqui, onde nenhum peão pode expulsar ele, e o bispo também não pode atacar ele, que o bispo é de casas claras, então esse cavalo aqui é superior ao bispo aqui nessa posição, e a partida eu continuo então com B4, avançando, o capa blanca primeiro dá um cheque, o rei vai para casa de E7, e ele joga A4, ele não vai querer trocar o cavalo pelo bispo, porque como eu disse, o cavalo aqui é superior ao bispo, a partida eu continuo com B8, rei A2, e agora o oponente vai para o segundo lance brilhante, bispo por E4, e aqui não pode tomar o bispo, porque se não, toma esse duplo aqui, quando o rei sai para qualquer casa, perde a torre, então depois desse lance brilhante aqui, o capa blanca não toma o bispo e joga torre C1, dobrando as suas na coluna, o bispo atacado volta para a casa de E8, o capa blanca joga torre C7 cheque, o rei vem para a casa de F6, e agora o capa blanca vai fazer um lance brilhante, e o oponente abandona, ele joga torre F7 cheque, e aqui ele abandona porque já era, aqui o rei seria cheque mate se o bispo não pudesse tomar a torre, veja só, essa casa aqui, o cavalo tira, o rei não pode fugir para essa casa, essa casa, o peão tira, aqui o peão não deixa o rei vir para essa casa, então o bispo aqui é forçado a tomar, e aqui você dá um duplo, quando o rei sair você ganha a dama, tá ganha aqui, vamos agora para a segunda partida, nessa partida aqui de novo, capa blanca está de branca, só que agora ele não vai começar com o peão da dama, vai começar com o peão do rei, E4, o oponente responde com E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, Rui Lopes, cavalo F6, ataca o peão central, aqui capa blanca faz o rock, deixa o peão, isso aqui é tudo teórico, D6, agora defende o peão central, capa blanca joga D4, já rompendo no centro, querendo na meio centro, E por D4, E5, ataca o cavalo, D por E5, cavalo por E5, bispo D7, fazendo mais uma defesa para esse cavalo que já estava atacado duas vezes, pelo cavalo e pelo bispo, capa blanca então joga cavalo por D7, quebrando o par de bispo das negras, depois de dama por D7, torre 1 cheque, o bispo cobre o cheque, C3 pelo capa blanca, que se o peão toma, ele vai poder tomar de cavalo, desenvolver o cavalo de forma rápida, então vem rock grande pelas negras, não toma o peão, capa blanca joga agora bispo por C6, e o oponente agora é obrigado a tomar de peão, disso na estrutura do rei, aqui não dá para para tomar de dama, para manter a estrutura bonitinha, porque está caindo aqui o bispo na casa de E7, então capa blanca achou essa forma aqui de detonar aqui com a estrutura do rei, agora vai começar aqui alguns ataques, primeiro ele joga dama A4, levando a dama mais para perto do rei inimigo, bispo C5, tentando trazer o bispo para defender, defender o peão, que estava atacado já uma vez, a partida então continuou com C por D4, tomando o peão central, dama por D4, propondo trocas, troca de damas aqui, o capa blanca não quer trocar dama, então ele joga dama A6, cheque, bispo E3, ataca a dama, a dama sai do ataque, vindo para a casa de B4, capa blanca desenvolve o cavalo, as ligas jogam torre de H8, trazendo a torre aqui para a curna aberta, cavalo C2, manobrando, atacando a dama, a dama atacada vai para a casa de B6, aqui o capa blanca não quer trocar as damas, então ele joga dama A4, vem bispo por E3, cavalo por E3, e cavalo E4, trazendo o cavalo para o jogo, torre de A C1, atacando duas vezes o peão de E6, cavalo C5, ataca a dama, a dama vai para a casa de A3, cavalo D3, dá um duplo nas torres, vai ganhar uma qualidade, o capa blanca joga torre C3, aqui o melhor lance seria o cavalo por torre, só que o oponente não quis tomar, porque depois que toma, viria esse lance aqui, torre B3 e a dama está perdida, está cravada, perderia a dama, só que aqui continuaria a partida, e no final as negras teriam uma certa vantagem, olha só como seria a continuação, esse cavalo cravado, dobraria as torres aqui, acabaria perdendo o cavalo e jogar 3 peças contra a dama, que as 3 peças jogam mais do que uma dama. Mas aqui o oponente não achou esse lance, ele tentou não perder a dama, jogou dama D4, o capa blanca joga torre B3, cheque, o rei vai para a casa de C8, dama A6, cheque, e aqui o oponente abandona, abandona porque ele ia perder a dama do mesmo jeito, o rei não pode voltar aqui para sair do cheque por causa da torre, ele só teria só a casa de D7, e aqui viria torre para o D3, e aqui a dama está cravada, está na mesma coluna do rei, por isso aqui as negras abandonam. Então galera, se você gosta de vídeo xadrez, se inscreva no canal, deixa o like aí para me ajudar, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e até a próxima, valeu, tchau! Música Música